A polícia apreendeu na noite dessa terça-feira no porto de Itacoatiara 37 quilos de maconha hidropônica. A droga estava em uma embarcação que vinha de Santarém. Paulo Oliveira foi preso no barco durante uma vistoria de rotina. Ele tinha escondido o entorpecente com as bagagens debaixo de uma rede. Segundo a polícia, ele ia receber 5 mil reais depois de entregar o produto. Paulo já foi encaminhado ao presídio de Itacoatiara. O Tribunal de Justiça do Amazonas vai inaugurar nesta sexta-feira uma vara especializada em crimes contra a dignidade sexual de crianças e adolescentes. Aqui no estado, mais de 4.300 processos estão em tramitação. Esta mulher teve a sobrinha de 15 anos levada para Boa Vista por uma aliciadora. E há 15 dias soube que ela estaria trabalhando em uma boate. Eu não cheguei a conversar com ela. Foi os colegas dela que conversaram que ela estava chorando para querer vir embora. Mas já está com tempo, né? Que ela não está com dedo. Dois semanas que ela não ligou mais. Ela até queria vir e depois não ligou mais. Eu acho que ela estava se ligando escondida, né? A senhora não conseguiu falar com ela? Não consegui mais falar com ela. Desde esses dias, nunca mais. O caso foi registrado na Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente, que deve seguir com as investigações. De acordo com o Tribunal de Justiça do Amazonas, em todo o estado são mais de 4.300 casos como esses contra crianças e adolescentes. Desse total, quase metade está no interior do estado. E muitos processos esperam há 10 anos para serem julgados. Manacapuru é o município com o maior número de processos. 200 estão em tramitação. E para dar mais celeridade e incentivar as denúncias, deve ser inaugurada na próxima sexta-feira, no Fórum Ministro Enoque Reis, em Manaus, uma vara especializada em crimes contra a dignidade sexual de crianças e adolescentes. Primeiramente, nós vamos a cinco comarcas onde o índice é muito maior, que são as comarcas maiores, Parintins, Itacoatiara, Coari, Presidente Figueiredo, Manacapuru, Rio Preto da Eva, para exortar os colegas juízes para que dêem prioridade no julgamento desses processos. Esta vara era integrada, vara especializada em crimes contra o idoso, adolescente e criança. O próximo passo é integrar o trabalho à Polícia Militar e ao IML. Vamos otimizar todos os segmentos, vamos, para que a sociedade tenha mais ainda, se encoraja a denunciar. E o medo, é o medo e a vergonha não a envolva, não a amarrem para que ela não possa externar o que vem passando. Segundo esta psicóloga da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente, 40% dos crimes são praticados por membros da família e os responsáveis devem estar atentos a alguns comportamentos da vítima. Elas ficam retraídas, elas se esquivam, elas começam a ter alteração às vezes no apetite, ou começam a comer mais, ou começam a ter uma diminuição do mesmo. Elas têm uma aversão a permanecer perto do agressor. Então, isso são os sintomas que a família pode identificar. A delegada lembra que o responsável pela vítima também pode responder judicialmente, caso não denuncie o agressor. O pai e mãe tem que acreditar sim, traz na delegacia que a gente vai averiguar se tem veracidade ou não os fatos narrados para a família, e não apenas dizer que achar que é uma mentira. E se nós identificarmos que um dos pais sabiam do que estava acontecendo e não denunciou, ele também vai ser responsabilizado criminalmente por essa omissão. Para denúncias, não é preciso se identificar, basta ligar para o Disque 100. Incêndios em residências se tornaram frequentes nessa época do ano. Sobrecargas elétricas e curtos-circuitos estão entre as principais causas, segundo o Corpo de Bombeiros. Dezembro de 2012, casas pegam fogo na Zona Oeste. Um curto-circuito pode ter causado incêndio. Julho de 2013, Zona Norte. Duas casas incendeiam rapidamente e a população tenta controlar o fogo. Agosto do mesmo ano, Zona Sul. Mais um incêndio destrói residências. Julho deste ano, uma falha elétrica inicia incêndio que matou duas crianças na Zona Norte. Dois meses depois, uma casa pega fogo e mata outras duas crianças também na Zona Norte. Mas o que todos esses casos têm em comum? Foram registrados no período mais quente do ano. E segundo o Corpo de Bombeiros, só em agosto de 2014 foram 16 incêndios como este aqui. O fogo destruiu quatro casas no Santa Luzia, Zona Sul. Ninguém se feriu, mas as lembranças permanecem na memória da aposentada. Quando eu cheguei aqui, estava aquela fumaça preta, aquelas labaredas. Aí eu fiquei ali no meio da rua. Para mim, a minha casa ia pegar fogo, porque minha casa é lá atrás. O incêndio pode ter começado de uma sobrecarga elétrica por causa de um aparelho de ar-condicionado, explica a mulher, que perdeu tudo. Pela manhã cedo houve um sinal, aí o eletricista foi lá, cortou o local onde aconteceu o incêndio, que ainda chegou a pegar fogo nas coxinas, aí conseguiram apagar. E quando foi para tarde, foram ligar novamente o ar-condicionado, aí foi quando estourou tudo. Segundo o Corpo de Bombeiros, o número de incêndios em residências este ano reduziu pela metade em relação ao mesmo período do ano passado. Cinco de cada dez ocorrências foram atendidas nos últimos três meses e a maior parte delas motivada pelo descuido. O maior caso que a gente tem, normalmente, de ocorrências acontece por causa de ar-condicionado. Deixou ligado, deixou refrigerando o ambiente e foi embora. Então, normalmente, se o cidadão já tivesse essa preocupação de verificar a situação, desligar as tomadas antes de sair da residência, desligar os aparelhos elétricos, ele, provavelmente, muitos dos nossos incêndios que temos visto em residência, eles seriam eliminados. As famílias vítimas do incêndio no Santa Luzia foram atendidas pela Defesa Civil e devem receber auxílio financeiro. Mas o cenário da falta de prevenção ainda vai demorar para ser superado. Escombros de casas, marcas de fogo que desenham o caminho de quem prepara um recomeço. Recomeçar pela graça de Deus. Só Deus para nos dar força mesmo. E seguir em frente, né? E a ajuda dos amigos que hoje nós estamos tendo, né? Essa edição do Jornal em Tempo para a Internet fica por aqui. Muito obrigada por nos acompanhar. A gente se vê na próxima edição. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri